Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui como vocês estarem baixando e instalando o Deus Ex Tfau aí no Android. Mano, é o seguinte, esse é um jogo muito top, na moral, ele é um jogo até que eu já trouxe no canal uma vez, mas faz um bom tempo e ele é um jogo, vamos supor que é esquecido aí para Android, mas calma mano, não é tipo aquele jogo com gráfico ruim que é esquecido porque é ruim não, eu não sei porque ele não deu assim, eu não sei no lançamento, lógico né, porque no lançamento deu um hype, dá muito ser louco. Mas mano, o jogo tem para PC, console e é top, mas é isso, e bom, agora essa enrolação é o seguinte, vamos estar entrando aqui, entrando não, a gente vai estar precisando do IE File Explorer, que é um agressador de arquivos e o link dele está aqui na descrição, ok? A gente também vai estar precisando do aplicativo Mega para estar baixando o jogo, ok? E também vai estar aí na descrição o link do jogo para vocês estarem baixando. Agora vamos estar entrando no IE File Explorer, vamos lá, vamos estar vindo aqui na primeira opção, Armagenamento Interno, vamos estar vindo aqui na pasta Mega, Mega Download, e aqui vai conter a pasta do jogo. Vamos estar entrando dentro dessa pasta, vai conter uma pasta PK mais OBB, vamos estar entrando dentro dela, e é o seguinte, vamos estar apertando e segurando em cima dessa pasta aqui, compo.scar.nx, ok? .dxm, vamos apertar e segurar no caso em cima dela, vamos ali embaixo na opção do canto em mais, vamos em mover para, vamos estar entrando dentro da pasta Android, vamos estar entrando dentro da pasta OBB, caso você não tenha a pasta OBB, vai ali em cima no mais, escreve OBB, dê um ok, entre dentro da pasta, dê um ok e pronto. Agora aperta no ícone do jogo, aperta em instalar, caso peça para estar selecionando o método de instalação, você selecione o instalador do pacote, agora aperte em instalar, e agora aperte em instalar. .dxm, e caso de configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança, e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? .dxm, agora vamos estar apertando em concluído, vamos voltar, voltar novamente, vamos apertar e segurar em cima dessa pasta, vamos ali embaixo na opção do meio em apagar, e vamos dar um ok. .dxm, pronto, o nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado, então é isso, eu vou estar entrando aqui nele para estar mostrando que está pegando todo o debonha na V2, então eu vou estar entrando aqui, e quando eu entrar eu volto. .dxm, beleza galera, bom, quando a gente está entrando, é, calma aí, beleza, vai estar carregando lá de início e o jogo vai estar iniciando, lembrando que eu não estou conectado a uma rede Wi-Fi, ok? .dxm, então o jogo, sim, ele é offline, aqui tem, né mano, opções, que você pode estar mexendo, eu quero estar vindo aqui no sistema, tá, beleza, não, não tem. .dxm, tutoriais, não, áudio, eu queria estar mudando a linguagem do jogo, mas pelo que eu estou vendo não tem, né véi, ó, não tem, então beleza, vamos estar apertando em play ali em cima. .dxm, vai estar carregando aí, ó, aqui ali embaixo, ó, carregando, só que tá loading, no caso carregando em inglês é loading, ok? .dxm, e é isso, o loading, né mano, que é o mais correto, e é isso, bom, vamos estar esperando, ó, 58, 9, agora, aí, pronto, 100, e assim é. .dxm, vai estar, no caso aqui, começando a cancine, eu vou estar pulando, pro vídeo não estar ficando muito longo, mas mesmo o jogo sendo em inglês, cara, olha todas as cancines, pra você não estar entendendo tudo de buenas, vamos lá. .dxm, vamos, é, tô esperando aqui, tô de boa, tô de boa, de boa, de boa, vamos aí, 100, dos 58 já vai pra 100, skip, skip, ah, aqui já não tem como. Esse daí, no caso, é o nosso personagem, e como vocês podem ver, os gráficos do jogo, mano, é top, véi, na moral, ó aqui como é que é na tela, é da hora, tá, aqui me ensina a jogar, pá, essas coisas, vai, eu só quero pegar minha arma, tá, pula tudo, eu só quero minha arma, mano, tá bom, deixa eu passar, pô, ah, é o doidão que tem aqui na frente, beleza, mas eu quero ir, eu já sou experiente, cara, deixa eu ir na frente, pô, os caras, pelo menos se fosse rápido, olha, demora, Ah, beleza, dois mil anos depois, vamo, aê, me ouviu, beleza, cadê, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, Leane, tá, tocado, toquei, ué, o jogo não deixa, véi, tá, como é que eu toco aqui, vocês não deixam, me fala, Ah, nem foi nada, véi, tá bom, aê, aê, pra pegar um cover aqui, ah, beleza, beleza, é tipo assim, aquele beleza que você nem tá lendo, é só jogar mesmo, ó, acho que é só vamo, calma, ué, ele já atira, mas não era pra ter um lugar pra mimirar, Ué, calma, calma, eu não tô entendendo ainda como é a lógica do jogo, ele tá trocando bala por quê, véi, aí, ó, agora eu não sei se foi eu ou se foi meu amigo, ó, eu não tô atirando, véi, aí, era pra sair uma bela de uma headshot, tá algo errado aí, véi, não, deixa eu ver isso, deixa eu ir pra lá, deixa eu ir pra lá, putz, nem deixou, véi, quem é essa aqui é, essa aqui é meu amigo, eu não sei se era pra mim matar também esses caras, né, mano, eu nem tô lendo nada, é isso que é ruim, aí, aí, ó, beleza, filhão, beleza, vai dormir, dorme um pouquinho, dorme, dorme aí, fica dormindo aí, de buenas, como é que eu sou agora, aí, beleza, 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 aqui já tá os mando, vou entrar aqui, né, creio eu, se eles deixassem, tá, e aí, já tô aqui, véi, já tô aqui, tá, selecionar ali em cima, tá bom, sai esse negócio, como tá indo aqui, tá hackeando a parada, tá voltando, e tá entrando, é isso, ah, agora ele vai abrir, você é o bichão mesmo, hein, doido, parabéns aí, véi, beleza, mas, bom, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal, pois aqui é vídeo todos os dias, é isso, é dois, fique com Deus, falou!